No Chile aumentou o número de escolas ocupadas pelos estudantes. Os universitários e professores também estão mobilizados. E o Ministério da Educação continua se negando a dialogar. Os estudantes secundaristas estão mobilizados. No fim da semana passada, 50 escolas estavam ocupadas. Agora, já são mais de 130 por todo o país. O governo rotula o movimento de violento, mas eles insistem que os protestos são pacíficos e dentro dos colégios se organizam para manter a ordem. É uma ocupação que funciona por assembleia, onde as decisões se tomam em conjunto. Dentro dessas decisões está como vamos nos organizar. Não consumir drogas nem álcool e manter a ordem nas escolas são algumas das regras dos alunos. Eles fazem turnos para lavar e cozinhar o que os vizinhos lhes doam. Os pais e pessoas de fora nos trazem cobertores e alimentos não perecíveis para poder comer. A maioria deles são de famílias pobres e sentem que com este movimento podem garantir uma educação pública de qualidade que permita que milhares de chilenos tenham acesso ao ensino superior. Sabemos que a nossa luta, os frutos não vão ser para nós, mas não queremos que os nossos filhos, as futuras gerações, sofram o que nós sofremos com a educação. Os universitários vão às ocupações para dar aulas e ajudam em atividades educativas, já que concordam com as reivindicações dos secundaristas. Educação gratuita, laica e de qualidade, passe livre para estudantes todo ano, melhor infraestrutura nas escolas técnicas. Enquanto aumenta o número de escolas ocupadas, os universitários continuam mobilizados e os professores convocam uma paralisação nacional, o ministro da Educação Joaquim Lavin se nega a dialogar. Secundaristas foram ao Ministério da Educação para entregar uma carta de reivindicações. Eles foram recebidos pelo subsecretário Felipe Rojas. Estamos esperando que eles parem com as ocupações e as paralisações para sentarmos a trabalhar. Os estudantes apostam em aumentar as mobilizações e convocar uma marcha para esta quarta-feira. Enquanto isso, universitários e professores vão fazer uma paralisação nacional na quinta-feira. Beatriz Mitchell, Telesurge.